Filho Único, de Ricardo Vital Fonseca Qual o seu desejo? O pior de ser uma criança mimada como eu é não ver que as pessoas realizam sempre as minhas vontades. Elas fazem o que eu quero, como elas querem, quando elas querem. Eu programo a minha vida e tudo sai fora do meu roteiro, apesar de que um roteiro é seguido, o que é o melhor para a minha vida. Eu tenho todo o tempo livre, a não ser quando estou fazendo o que as pessoas almejam. Daí o fato de ter o tempo todo livre me transforma no melhor ajudante, no melhor peão. Pensando bem, sou um rei. Sou o mais importante, aquele que é fadado a dar apenas um passo por vez em qualquer direção, sendo levado e me mover enquanto todo o jogo se desenvolve, obedecendo a vontade de todas as outras peças, levado a recuar até por simples peões. Peões chegam ao final do tabuleiro e se transformam. Sobra ao rei se sufocar nas posições de cheque por todas as partidas. Final da história. Seja uma rainha, um bispo, uma torre, quem sabe um peão. Às vezes, os mais importantes são os mais impotentes. Jogue damas e veja todos como iguais. Cores diferentes em harmonia. Seja as palavras que consegue dizer. Seja os sentimentos que está pronto a compartilhar. Do narrador Carlos Eduardo Valente, ator, diretor de teatro, dublador, narrador de audiobooks e também formado em psicologia. 65 anos de vida bem vivida e cheio de histórias para contar, mas prefere contar e interpretar as histórias dos outros. Até tenta escrever um pouco, mas não tem a disciplina necessária como tem nessas outras áreas citadas. Depois de morar 20 anos em Porto Alegre, voltou a Pelotas, onde se formou em psicologia. Morou em São Paulo um bom tempo e agora mora em Florianópolis, para onde voltou depois de 13 anos longe da ilha. Sempre na batalha por novos desafios. Também brinca com fotografia e edição de vídeos. Porque viver é bom demais. Contato